Mais um pouquinho da Vila Vizcaya, aqui em Miami. Essa é a construção que fica no centro da casa. A gente vai dar uma andadinha aqui para ver a paisagem. A casa é realmente um espetáculo. Ela foi construída por um homem de negócios que tinha como negócios a construção, a fabricação de peças, de máquinas agrícolas. E a Vila Vizcaya foi, na época dela, a maior e mais bonita casa da região. Mais um pouquinho. Um pouquinho de teto. E agora aqui, a gente vê a vista lá de fora. Daqui a pouquinho eu volto com mais para você. E aí E aí E aí